O que é da mança, o santo guerreiro, que faz a festa do Rio de Janeiro? O que é da mança, o santo guerreiro, que faz a festa do Rio de Janeiro? O que é da mança, o santo guerreiro, que faz a festa do Rio de Janeiro? O que é da mança, o santo guerreiro, que faz a festa do Rio de Janeiro? O que é da mança, o santo guerreiro, que faz a festa do Rio de Janeiro?